Saiu agora o trailer de Joinville 2 oficial, então hoje eu vou estar reagindo junto com vocês ao trailer de Joinville 2 que saiu agora, beleza? Então bora lá, Joinville 2, oficial teaser trailer, que a gente tá naquele elevador, o ursinho mudou, foi isso mesmo? Parece que mudou a cor do ursinho, véi, e aí? Caraca, ou mudaram o gráfico e é o mesmo uso? Ó, ó, ó quem tá ali, véi, caraca, ele tinha corrido atrás da gente, né? Sim, se ele for e vala, parece, quem que vai ser o novo boys agora? Bora lá ver, por favor, ajuda, mamãe, será que vai ser esse dinossauro agora, véi? Caraca, ajuda, por favor, não, por favor, não, e aí? Véi, essa personagem ali não parece a Kissy Missy do Pop Playtime? Tem muita referência nesse jogo a Pop Playtime, né, véi? O que vocês acham? E aí? Portinho abrindo Uma bola de pelo, quer dizer, uma bola de lã, né? Quem gosta de bola de lã é gato, né? Não é sério, véi? É um gato ou um tigre? O que vocês acham? Caraca Rapaz, lembrou demais Pop Playtime Capítulo 2, véi Porque a mão me lag, vocês escutou, né? Escuta a voz, escuta a voz Vou até botar mais alto, ó Se liga Se liga só, vou voltar aqui, ó Se liga Ó É a mão me lag, véi O que vocês acham? Caraca, parece demais, véi Esse trailer tem 1 minuto e 40 Foi só isso aí, então Deve ser Ou um trigg Ou um tigre Ou um gato O que vocês acham? Mas isso aí Esse foi o trailer 2 De Joinville Vocês comentam aí Se vocês querem Gameplay quando saiu Já tem até a data de lançamento aqui, ó Tem até a data de lançamento Não Aqui não é a data de lançamento Aqui É o desconto no Joinville 1, né? Sempre é assim, véi O Pop Playtime 1 Também ficou até de graça Se eu não me engano Foi quando o Pop Playtime 2 lançou E aqui Tá na promoção, beleza? Então é isso aí É nóis E fui, valeu?